Na tarde deste domingo, a equipe da Guarda Civil Municipal de Novo Gama foi acionada para uma ocorrência na unidade de atendimento médico 24 horas. Uma acompanhante de um paciente estaria bastante exaltado, inclusive tentou agredir a equipe médica. Uma moça que também acompanhava esse mesmo paciente teve que ser contida. Agressão, resistência e desagato levaram a equipe da GCM do município de Novo Gama a conduzirem neste domingo duas pessoas ao CIOPs para procedimentos cabíveis. Na manhã desse mesmo dia, a equipe também aprendeu um simulacro de arma de fogo. O comandante da GCM, Irã Silva, explica como tudo ocorreu. Segundo ele, o box de emergência estava ocupado e o rapaz não quis aguardar a vez. A jovem, que também acompanhava o paciente, estava descontrolada. E cuspiu nos agentes. O paciente chegou, já estava acontecendo um atendimento de outro paciente que tinha sido trago pelo SAMU. O acompanhante queria que houvesse um atendimento imediato, o que não era possível naquele momento. Então foi explicado para ele, para que tivesse um pouco mais de paciência, devido ao box de emergência estar ocupado. E que imediatamente, quando se desocupasse, o paciente seria atendido. O acompanhante não quis aguardar, começou a ter uma conduta inaceitável. Tentou agredir a guarda, que era uma guarda do sexo feminino. E aí foi chamado apoio. Chegando o apoio, o rapaz ficou exaltado, continuou exaltado. Entrou também mais um acompanhante que estava com ele. E aí a gente teve que tomar as medidas cabíveis. Que foi fazer uso da força para a contenção do mesmo e também da jovem. A jovem estava descontrolada também. Aparentemente estavam sob efeito de álcool. Essa jovem cuspiu na equipe. E aí quando nós chegamos no CIOPs, os familiares nos relataram que eles estiveram em contato com pessoas positivas dessa família. E que muitas pessoas dessa família já tinham testado positivo. E que essa jovem tinha sido a única que não quis testar. E aí, ficando sabendo dessa situação, nós solicitamos para a equipe médica para que fosse feito o exame. Os dois, né? Os dois que estavam detidos. E aí retornamos por 24 horas com eles. Fizemos os testes. O rapaz, o indivíduo, não testou positivo. Mas infelizmente a moça, ela testou positivo. E por causa disso, a gente teve que afastar as duas equipes. Também no mesmo dia, por volta das 4h30 da manhã, a equipe recebeu denúncia de morador de que alguns jovens estariam aglomerados na rodoviária. E cometendo danos ao patrimônio público. Na dispersão, foi deixado para trás um simulacro de arma de fogo. Na imagem, dá para ver que é bem parecido com uma pistola. Todo domingo, a gente já é de costume, né? As equipes da Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, elas fazem um serviço preventivo ali na faixa de domínio, onde acontecia a Feira do Rolo. E aí, estando lá, por volta das 4h30 da manhã, passou lá um cidadão e informou que na rodoviária aqui de Novo Gama, estava tendo uma aglomeração de alguns jovens que estavam chutando as portas, cometendo dano ao patrimônio. E aí, as equipes da Guarda estiveram no local. Ao chegar, e quando notaram a presença das viaturas, esse pessoal que estava lá, eles dispensaram. E aí, as equipes estiveram no local. E aí, constatou que foi deixado para trás um simulacro de arma de fogo. É muito parecido com a arma real, que possivelmente poderia ser usada para cometer delitos. E aí, foi deixado para trás, para que se houvesse uma revista, não fosse constatado com eles. Então, a gente conseguiu retirar esse simulacro das ruas. E estamos aí para contribuir com o que a gente pode fazer hoje pelo município. Os sete agentes foram afastados e estão sendo monitorados. Mas o trabalho da GSM do município de Novo Gama continua a todo vapor. E aí, o que é que se achou? E aí, o que é que é isso? E aí, o que é que é?